Música Hoje é dia dos croppeds e dos assimétricos aqui no Espaço Ervas, não é, Marlinha? Exatamente Não, essas novidades estão lindas de mover E é claro que eu vou começar com uma saia simétrica Com esse cropped aqui, bárbaro Sim, show Pois é, e são peças que vocês vendem separadas? Separadamente Ou tem que ser um conjunto? Não Separadas Sim, porque elas vão super bem Um cropped desse, tu pode usar com um short Com uma calça Que ele fica super bonito Eu já mostrei como conjunto porque é uma sugestão Sim, é uma sugestão E essa saia tá maravilhosa, não é, Marlinha? O que temos mais aqui? Nessa mesma linha Nessa linha Bom, aqui entram muitas tendências, não é? Que é o listrado, o cropped O assimétrico Os recortes Olha o que é isso aqui E um detalhe, não é só mais as menininhas que eu uso Claro que não As mulheres estão podendo, né? Elas podem, devem, não é? E essas saias ficam muito femininas, não é, Marlinha? Fica Bom, aqui Essa é uma outra sugestão Que é uma pantacour Que também vai super bem com o cropped, não é? Que é essa blusa mais curtinha, retinha Um tenizinho, um escarpão Não, isso aqui tá chiqueira Show Posso pegar aqui só pra mostrar uma coisa? Pode Pra quem ama um preto e branco, olha que coisa mais chique, não é? E o detalhe da calça também Não, essa calça aqui é uma coisa maravilhosa, não é? Mas a gente vai deixar ela ali Mais pro final Porque tem mais coisa pra mostrar com ela Isso aí O que mais que nós temos aqui? Na linha do Rosê ainda Os nude, né? Rosê Essa aqui é a barra, ó Não, ela é um show mesmo Linda Isso aqui é um... É um corina É isso Um corina, um corina Não, ela tá linda Divina Show E essa estampa aí maravilhosa, Marli Todas as coisas que a gente quer O detalhe da manga Olhem o que é isso aqui, gente Ela é de ombro a ombro É aquela blusa ombro a ombro Que tu pode usar assim Que tu pode usar assim Pra quem quer usar pro sutil Também pode usar pra cima Que ela fica tão linda quanto E esse é um short Isso Lindo também, não é? Também dá pra ser separadamente E que anda com qualquer uma dessas cores aqui Que a gente mostrou, não é, Marli? Lindo Fino E o que é esse short preto? E o outro Não, olhem isso aqui, gente Ele é todo vazado, ó Isso O shortzinho que não Daí ele é mais discreto Daí, né? E a calça também não Pode, também Ela pode entrar no mesmo conjunto Separadamente também Olha aqui Olha aqui E daí a gente pode fazer Isso aqui Também E pode fazer também Também Isso aqui que fica lindo de morrer Daí se a gente quer partir Pro rosa Também dá Não Tudo conversa entre si Não é, Marli? Isso aqui, ó É um pouquinho, não é, Marli? É um pouquinho Do que chegou E vocês Eu não combinei com ela Mas eu preciso Eu preciso mostrar isso aqui Que é a coisa mais linda desse mundo Não é? Como essa tem muitas outras Não é? Tem, tem os outros também Isso tudo, ó, gente Aqui no Espaço Evas Na Galeria Vitória Plaza Do ladinho do Café do Porto Fácil de achar Na Padre Chagas Em frente ao Zé Café Entra na galeria No fundinho da galeria Tem essa Essa mina de ouro aqui Que é o Espaço Evas Que recebeu muita novidade De primavera-verão